Música Então é importante Giovana, nós buscarmos junto aos deputados, seja estadual ou federal, esses recursos para as instituições, associações filantrópicas aqui no município de Anapos. Nós sabemos da necessidade e a demanda que a maternidade do doutor Adalberto tem. Hoje é uma diretoria técnica, uma diretoria transparente que faz todas as prestações de contas e nos pediram que a gente buscasse recursos e hoje nós tivemos a honra, a grata surpresa de receber uma ligação do deputado Adriano Baldi, qual é o cumprimento, deputado Adriano, obrigado por atender o nosso pleito, o nosso pedido, de trazer 300 mil reais para a maternidade do doutor Adalberto. Assim como já contemplamos a Santa Casa e outras instituições e associações, nós sabemos que é, referente à saúde, um valor irrisório, mas já é um início de uma colaboração e a gente fica muito feliz em poder estar contribuindo. E vale ressaltar, Giovana, que nós fizemos o compromisso lá, junto aos servidores colaboradores lá daquela instituição, de trazer mais 400 mil reais até o final do ano. Então nós trouxemos um montante, através do deputado Adriano do Baldi, de 700 mil reais de dotação orçamentária para a maternidade do doutor Adalberto. Continuamos trabalhando firme em busca de melhorias para a nossa saúde.